E aí minhas princesas, tudo bom com vocês? Começa agora mais um vlog E hoje nós vamos no Armarinhos Fernando Uma loja bem baratinha de várias coisas que tem aqui em São Paulo A gente vai na de Santo André E tem muita coisa legal de Natal Até pra material escolar é uma boa dica pra quem precisa Brinquedos, gente, tem muito brinquedo baratinho Então hoje a gente vai ver algumas coisinhas do Natal E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Agora a gente tá procurando um talher, gente Mas confesso que tô passando meio mal Tenho que ficar aqui perto do ventilador Pra não ficar com muita gente, sabe? Em volta a gente anda e para um pouquinho Mas tá tudo bem Ele tá muito caloroso, tá 28 graus Então tá bem abafado Comprinhas feitas Mas quando eu chegar lá na minha mãe eu mostro pra vocês A gente compra toalha, jarra num preço legal Algumas coisas que valeu a pena Colocamos aqui na mesa, gente Pra vocês terem uma noção do que a gente pegou lá Que minha mãe comprou Ó, ela comprou esse nosso lar, nosso sabor A gente achou tão lindinha a cor, né? Bem delicadinha 7,90 E aí tinha a Rosinha lá Comprou pra mim Que gracinha Quem cozinha não lava louça 7,90 também Esse foi o achadinho do dia Eu achei assim Porque olha essa jarra que linda Olha que linda 20 reais apenas E ela é bem pesada, sabe? Eu achei bem bonita Esse desenho dela aqui Com essas bolinhas Achei bem legal E é 20 reais Ela é um litro Muito bom o preço Aí ela pegou esse jogo de talher Olha, vem 6 colheres de sobremesa 6 colheres 6 garfos E 6 facas Apenas 18,90 Dessa marca aqui, ó Assim, ele é bom Não é aquele Nossa, que reforçado Mas É bonzinho, sabe? Dá pra usar E esse daqui, ó Não é de sobremesa, né? Na verdade Ela é nem de café Nem de chá Ela é uma intermediária Aí Essas toalhas Como vocês sabem Minha mãe tá reformando tudo aqui Então a mesa que a gente vai fazer É essa branquinha Que ficava lá no antigo apartamento Vocês lembram? Então Ela tá aqui E aí a gente pegou essa No intuito de usar na mesa principal Que ela é bem natalina Bem linda Tem 1,40 por 1,40 Vamos ver se vai dar certo Ela é bem bonita E ela foi 15,99 Aí pegamos Essa daqui também, ó 12,50 Toalha quadrada Essa daqui Essa daqui é 1,50 A gente pegou pra mesa de doce Porque, olha Tem uns docinhos Bem fofo E essa daqui Pra mesa de salgados Assim, sabe? Então a gente vai fazer 3 meses Nesse ano E essa aqui também Foi 10,90 E o tamanho 1,50 Por 1,50 Também Olha que linda Gente Eu gostei Do tecido dela É, veio pra ela Ah, ela vai caber assim Vai ficar linda A gente vai colocar agora Na mesa Pra vocês terem uma noção Olha, mãe A bola Que linda Qual é essa? Nossa, muito linda Linda demais Ai, será que essa vai servir? Eu não sei, não Tô botando mais de fora Porque ela é retangular Mas é lindo, né? Até sim Não, nem que ela caia dos lábios Acho que vai dar Linda Maravilhosa Uhul Vai dar Vai dar Vai dar Gente, vamos fazer o teste Junto com vocês Nossa Vai ficar linda E se comprar um prato Transparente Não vai comprar nada Nossa, vai ficar linda Não vai comprar nada Porque ela já está falando Vai gastar É, traz os brancos O amor já liberou O morçamento Ai, que linda Ai, que linda Vai ficar muito linda Ai, mais grátis Não, mas se tivesse os pratos Olha que linda, amor Olha, pai Nossa, que lindo Mô, acende a luz Pra nós estar escuro Muito lindo, gente Sabe, tudo certinho Não sei se a minha cunhada Vai passar aqui com a gente Então, não sei se vocês Seis pessoas ou cinco Mas aí Aqui a gente vai colocar A mesa de salgado Com os pratos Tem alguém lá atrás Tem alguém saindo Vindo Tá chovendo A gente chegou bem na hora da chuva E aí Nessa mesa de salgado A gente vai colocar essa Que é aquela mesa retangular Que tem pequenininha E aqui Pra poder arrumar o chão E aí a gente vai colocar A mesa de doce Também aqui Mesa de doce Com petisco Essas coisas assim Então Tira essa A minha toalha Tipo 10,90 Tira essa e põe essa Pra nós ver Gente 10,90 essa toalha Essa foi 15 Essa é 15 Essa é 15 10 foi a outra E a outra foi 12 Então essa foi 15,99 Mas Mesmo assim Linda E tipo Dá pra deixar guardada Pro ano que vem Também Fazer um outro arranjo Outra mesa Dá pra pôr Sei lá Outras coisas Põe as outras Pra gente Agora essa Essa aqui É pro mesmo Trangular É que a mesa quadrada É boa Porque faz isso Porque cabe tudo Olha que linda Linda E aí nos dias A gente deixar ela Esticada Entendeu Porque senão Ela vai ficar bem marcada Ah essa daqui Diferente Tá vendo Essa é redonda Essa é redonda Mas ela também Mas tá marcado Retangular Tá vendo É Mas assim que dá Só que ela Vai ficar mais bonita Na Na outra Ficou bonita também Mas ela é linda Mas também dá pra deixar Isso também Se quiser Ah ela é linda Ó Aí A gente comprou Essas flores Com glitter Bem linda Vou colocar Nosso arranjo de mesa Mas eu não sei Como que vai ficar Ainda A gente só colocou Aqui pra mostrar pra vocês E foi R$4,90 Cada um Aí compramos Esse laço Bem lindão Grande Pra gente colocar No topo da árvore R$8,99 E A minha mãe comprou Esse papel Papai Noel Papel Papai Noel Que eu mostrei pra vocês lá Que ela falou Ah a gente sempre gosta De uma velhinha Uma coisinha E aí ela Quis comprar E R$11,50 Compramos Fita Pra fazer Como que chama Mãe É O porta-talher Porta-talher Ou porta-guardanapo Então a gente Tá decidindo Compramos essa Bem lindinha E essa daqui Foi R$2,50 Dourada Também Já usa pra ano novo Comprei um monte Mofo Que eu tô precisando Lá pra casa E isso só Mãe 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 Oi gente Tava deitar Ficadinha agora, descansando um pouquinho, que nem diz minha mãe, aproveitando. Porque esses meses, só pra gente aproveitar, depois que o bicho pega. Mas minha mãe tá ali fazendo janta, e aí que eu vou comer. Ai, que delícia! Gente, antes eu não ligava muito assim, sabe? Pra almoço eu gosto, almoço, arroz, feijão, tem que ter. Só que à noite, eu sempre vou comer um lanchinho, ou tomar um café, alguma coisa assim. Mas agora, gente, se tem arroz e feijão, de novo, me dá água na boca. Eu até compartilhei lá no Instagram ontem, que a gente fez milho, minha mãe fez milho, que eu tava aqui também. Eu venho pra cá pra não ficar sozinha, sabe? Às vezes assim, eu quero ficar, aí eu venho pra cá pra fazer companhia pra minha mãe. Tem muita gente perguntando no Instagram, você vai morar com a sua mãe de novo? Não, gente, eu vou morar na minha house. E aí, o que eu ia falar pra vocês? Minha mãe tava cozinhando milho, e ficou um cheiro de milho. Eu não gosto de milho, eu não gosto do cheiro, sabe? Assim, eu comia quando era criança, depois nunca mais. Eu falava, ai não, milho não, milho não, tudo eu tirava do milho. Aí ontem a minha mãe fazendo, veio aquele cheiro, me deu água na boca. Só de lembrar, eu fico salivando. Comi o milho, nossa, que delícia. Foi o primeiro desejo, assim mesmo, sabe? Que eu nunca comi e me deu vontade de comer. E aí, hoje minha mãe fez milho de novo, mas não me deu vontade nenhuma. Falei, ah, não quero não. Foi só ontem mesmo. Ela tá ali, ó. Limpando. Organizando e fazendo jantar. Minha mãe cozinha muito bem, gente. Olha, gente, tá chovendinho, mas olha que fim de tarde. Então aqui, isso. Tá chovendo. Eita, caiu uma conta aqui. Ó, tá chovendo mesmo. E ali no fundo, assim. Bom, e agora, gente, já coloquei até o tripé ali, porque eu vou lavar o chão aqui da cozinha, que tá precisando. Olha, gente, dessa vez tá precisando real, ó. Ele já é um cinza mais assim, sabe? Um cinza mais escurinho. Só que aqui, ó, tá sujinho, bem sujinho. Aqui no fogão também eu vou dar uma limpada. Gente, esfreguei aqui. Eu joguei detergente líquido mesmo. Detergente líquido, né, Leone? Mas é de coco. E ali tá uma perinha que eu tô comendo. E tô fazendo bem devagarzinho, tá, gente? Com cuidado. Tudo bonitinho. Tô estregando, ó. Mas precisava lavar. Tava meio sujinho mesmo. Vocês viram, né? Então vamos terminar agora. A coisa que eu faço, gente, é não ficar com muita água, sabe? Eu sempre fui assim, vocês sabem. Então o que eu faço? Eu ensaboco um pouquinho de água, que eu jogo um tanquinho com um potinho de sorvete. E aí depois eu venho, puxo o excesso do sabão. E aí depois, por último, eu jogo mais uns dois potinhos desse aqui, ó, de água. E aí pronto. A cozinha tá limpa. Aí, ó, gente, é só puxar. Com cuidado. Claro. Tudo bonitinho, com cautela. E aí, joga pro ralo. E pronto, a cozinha vai sair. Quem lembra como era esse cantinho aqui? Agora a gente vai trocar por essa tábua. Quem cozinha não lava louça. Tá com plástico aqui. Vou tirar. Gente, tô apaixonada. Olha como ela é linda. Ela tem um cetim, parece, sabe? Um acetinado. E ela foi só R$7,90. E vai combinar, porque as coisinhas aqui são rosinhas, ó. Aí vai ficar bem fofo. Vou colocar aqui mesmo. E vou colocar as coisinhas em cima. Ó, gente, que gracinha que ficou. Depois eu mostro geral. É porque tá feio, porque ainda tá com a louça, né? Mas eu sou ansiosa e já fiz ali. Por quê também? Porque eu acho que a pia, onde que a gente fica, né? Bastante tempo. Toda hora a gente tem que lavar louça, não tem? Então eu acho que tem que ser um lugar que te traga inspiração. Né? Eu acho que é deixar mais fofo. Se você gosta mais clean também. Se inspira numa decoração clean. E aí você sempre vai ter prazer de fazer isso, sabe? Ser dona de casa tem que se tornar um prazer pra você. Não uma obrigação. Um dever, um cargo, um peso, sabe? Tem que ser uma coisa gostosa, leve, divertida. Agradável. Com muito amor e muito carinho. E é assim que a gente consegue ter dias mais felizes. Então eu deixo mais assim, um lugar que eu fico bastante fofinho. E é isso. Aí coloquei até uma luzinha aqui, ó. Vocês já viram no meu vlog? Aí sempre fica ali ligada à noite. No destaque. E agora eu vou lavar essa louça e guardar aquela ali. Depois eu vou fazer gelatinha. E é isso, minhas princesas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Fiz uma gelatinha aí porque tá sendo nosso lanchinho da tarde. E é isso. Um enorme beijo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!